Jogo da volta entre Red Bull Bragantino e Botafogo, valendo uma vaga para a fase de grupos da Libertadores 2024. Quem entrou com vantagem foi o time do Rio, que na partida de ida venceu a massa bruta pelo placar de 2 a 1. O Bragantino precisaria vencer por dois gols de diferença, ou tentar marcar um gol para levar para os pênaltis. Com isso, quem começou pressionando foi o Braga. É linho, na cobrança de falta. Em primeiro lugar, felicitar o Botafogo, foi a equipa que foi qualificada nesta eliminatória. E em segundo lugar, dizer que estou muito orgulhoso daquilo que é o grupo que temos e a forma como jogámos em particular hoje. Vamos estar na Sul-Americana, temos também uma vingança aí em relação a essa competição, que ficámos muito tristes da forma como saímos o ano passado. E o mais importante de tudo é que temos já os quartos de final aqui no domingo, às 16h, então o nosso foco hoje é tempo para ter o nosso luto. Olha, nós apostamos ontem aqui as nossas fichas no Red Bull Bragantino. Eu não. Você não apostou? Não. Opa, eu e o Tigrão falamos que o Botafogo ia passar. É mesmo? Sim, senhor. Sim, senhor. Infelizmente, eu torci para... O Vladimir Catarino estava aqui e meteu 2 a 0 para o Red Bull. Eu cravei Bragantino também. Eu também. Eu cravei. Não, você cravou nos pênaltis. Sim. Aqui, tempo normal e... O Vladimir Catarino está em péssima fase, né? Em termos de palpite. Péssima fase. Eu vou... Eu vou... Viu? Mas... O senhor não está bem também, não. Mas só que é o seguinte, peraí, gente. O senhor não está bem, não. Não, eu também coloco, mas pô... No palpite. O que perdeu... Eu assisti o jogo. O que perdeu de gol o tal do Elinha, né, meu? Se normal, disputa de jogo. Foi nada. E outra coisa, tem crédito, encarou o Botafogo, o jogo foi muito disputado. Poderia ter virado o jogo. Quem assistiu sabe do que eu estou falando. Poderia mesmo. O Elinha jogou muito bem. O time do Bragantino correu, fez o que pôde, mas tem a qualidade do Botafogo que está se ajeitando também. E o tal do Júnior? Não é? Então, agora vai para a Sul-Americana, está tudo certo. Está tudo certo. Entendeu? Perdeu muito o jogador, está refazendo. É o seguinte. No vestiário lá do estádio Nabi, a bichedinha, o John Textor fez uma ligação de vídeo. É, foi por... Um milhão para cada jogador. Mas não é possível, gente. Verdade, é. Eu acho que foi para dividir. Um milhão. Olha, vocês têm o bicho, o bicho lá estava o bicho, agora é um milhão para dividir. Eu acho que é isso, hein? Um milhão para cada jogador. Não é possível, gente. Para cada jogador? Para ir para a fase de grupos. Os caras foram. Divida por 30 aí, dá nada. Um milhão. É, então. Quer dizer, para nós seria ótimo, né? Mas o jogador de futebol... Se me desse 150 cruzeiros... Salários que eles ganham. Você tinha começado... Um milhão para cada jogador. É, um milhão. Quando a gente acerta os palpites, devia ter um bichinho também, né? Sim, eu vou trazer um milhão para você também, né? Aquela espiga. Aí você faz assada lá e aí você come um milhão, tá bom? Vou trazer lá da JG para você. É isso. Vamos lá.